Mais um sucesso no Brasil Japãozinho Amor do Vigil Deus na frente Desde quando você se foi Que dói demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos nos amar Então eu acho que não tem ninguém Que te ame assim Princesa, por favor volte pra mim Princesa, por favor volte pra mim Já não aguenta a solidão Acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando eu penso Dá vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria Mas aí eu volto a dizer amor E eu diga assim Princesa, por favor volte pra mim Te amo, meu princesa Por favor volte pra mim Desde quando você se foi Que dói demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos nos amar Então eu acho que não tem ninguém Que te ame assim Princesa, por favor volte pra mim Princesa, por favor volte pra mim Já não aguenta a solidão Não acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando eu penso Dá vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria Que eu nunca esqueceria Mas aí eu volto a dizer amor E eu diga assim Princesa, por favor volte pra mim Te amo, meu princesa Por favor volte pra mim Por favor volte pra mim Te amo, meu princesa Por favor volte pra mim Que eu nunca esqueceria Oh, oh, oh 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 E devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Chapada de ré de lego Ela vai entrar no clima Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Lucona de ré de lego Ela vai sentar no clima Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Lucona de ré de lego Ela vai entrar no clima Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Senta, senta, vai safada Vai sentado no clima Ela gemeu quando eu botei dentro Boca do cara no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca do cara no tapa no vento Ela gemeu quando botei dedo, boca ducada no tapa no vento Ela gemeu quando botei dedo, boca ducada no tapa no vento E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima A chapada de rende limpo, a novinha vai no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Senta, senta na maldade e vai E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai por cima Ela vai sentando, vai sentando, sentando, ela vai sentando Devagarinho ela vai pra cima, chapada de rende limpo Ela gemeu quando botei dedo, boca ducada no tapa no vento Ela gemeu quando botei dedo, boca ducada no tapa no vento Ela gemeu quando botei dedo, boca ducada no tapa no vento Ela gemeu quando botei dedo Toma, 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 toma É você da caju? Sem desatressão O bravo dispara e dá Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito Ramona do bicho De repousa e da caja Acabou, acabou porque Você vai me dizer Vai ter que me explicar Eu, eu amo você Tu precisas saber Não podes me deixar Por que que tu me trata assim? Eu quero você só pra mim Não podes me deixar O meu, meu, o meu coração São, eu sofrendo de paixão Não faz isso comigo não Acabou, acabou porque Você vai me dizer Você vai me dizer Vai ter que me explicar Eu, eu amo você Tu precisas saber Tu precisas saber Não podes me deixar Por que que tu me trata assim? Eu quero você só pra mim Não podes me deixar Não podes me deixar O meu, meu, o meu coração São, eu sofrendo de paixão Não faz isso comigo não O meu, meu, o meu coração São, eu sofrendo de paixão Não faz isso comigo não É na pegada do Japão Por que tu me deve deixar, mula? Lá, meu, o meu coração Eu estou sofrendo de paixão Tudo rolo Show Do Japãozinho na cachoeira O bravo dos pares é meu irmão Toda versão do rapazinho Show Trabalho no bichão Alô, novinha, se arruma Estou passando pra te buscar Vai te roler no interior Tá rolando uma tela Show E todo mundo crazy Maior animação Um forró horrível E tocando no paredão Todo mundo crazy Maior animação Um forró horrível E tocando no paredão Show O arte do sertão É o piseiro Todo mundo bebe E todo mundo bimbo O arte do sertão É a vaqueada Maridão rolandinho Tô caindo na faixa O arte do sertão É o piseiro Todo mundo bebe E todo mundo bimbo O arte do sertão É a vaqueada Maridão rolandinho Tô caindo na faixa Alô, novinha, se arruma Estou passando pra te buscar Vai te roler no interior Tá rolando uma tela E todo mundo crazy E todo mundo crazy Maior animação Um forró horrível E tocando no paredão Todo mundo crazy Maior animação Um forró horrível E tocando no paredão Show O arte do sertão É o piseiro Todo mundo bebe E todo mundo crazy O arte do sertão É a vaqueada Maridão rolandinho O arte do sertão O arte do sertão É o piseiro Todo mundo bebe E todo mundo crazy O arte do sertão É a vaqueada Maridão rolandinho O boi caindo na faixa Maridão rolandinho O boi caindo na faixa É meu irmão Vai trabalhando Vai descer Vai descer Trabalhando Representação do Parque Hora Semana da Tavares Estamos juntos E a corzinha da caixa O nome dele é Ramonubi Vai trabalhando Vai descendo Pegando a cora do bui Na representação Do Parque Hora Semana da Tavares Semana do Tua Alexandre Minha irmã É o Japãozinho Matheus Alves O vaqueiro Mais estourado do Brasil Supara minha vaqueira Só o som de vaqueira Vai cantar comigo assim A brincadeira Já começa logo Se quando vou passar os boi Na fazenda de vovô Já separei a minha bota E a espora Vem essa mãe E vou embora Puxa o boi Com muito amor Na arquibancada Avistei uma morena Aquela que roubou a cena E laçou meu coração Ela já sabe Que eu olho na maldade Depois que puxar o boi Leva ela pro caminhão Se prepara que o vaqueiro Vai correr Se o boi valer E a galera se empolga Mas quando se acaba A vaqueirada Se procura pelo homem Só vejo o rastro da bola Se prepara que o vaqueiro Vai correr Se o boi valer E a galera se empolga A morena é a fraqueza Do vaqueiro E sabe que o chão é bom Por isso ela sempre vai A brincadeira já começa logo cedo Quando vou passar os boi Na fazenda de vovô E a separei a minha bota E a espora Vem essa mãe E vou embora Puxa o boi Com muito amor Na arquibancada Avistei uma morena Aquela que roubou a cena E laçou meu coração Ela já sabe Que eu olho na maldade Depois que puxaram o bolo Leva ela pro caminhão Se prepara que o vaqueiro Vai correr Se o boi valer E a galera se empolga Mas quando se acaba A vaqueirada Se procura pelo homem Só vejo o rastro da bola Se prepara que o vaqueiro Vai correr Se o boi valer A galera se empolga A morena é a fraqueza Do vaqueiro E sabe que o chá é bom Por isso ela sempre vai Se prepara que o vaqueiro Vai correr Se o boi valer E a galera se empolga Mas quando se acaba A vaqueira Se procura pelo homem Só vejo o rastro da bola Se prepara que o vaqueiro Vai correr Se o boi valer E a galera se empolga A morena é a fraqueza Do vaqueiro E sabe que o chá é bom Por isso ela sempre vai Brasil para a minha vaqueira Brasil para a minha vaqueira Que amor Que coisa absurda Subiu a temperatura Ele é uma loucura Quando ela joga A rapaz sem sentimento Rebolando Eu não aguento Coisa linda de se ver Tô gamado em você Palmas pra essa bebê Ela não gosta de romance Ela só quer cachorradinha Ela não gosta de romance Ela só quer cachorra É hoje que tu senta Num macete Ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta Num macete Ela não gosta de romance Só quer cachorradinha É hoje que tu senta Num macete Paladinho É você da cachorra Um pra tudo Os caras e dançam Que amor Que coisa absurda Subiu a temperatura Ele é uma loucura Quando ela joga A rapaz sem sentimento Rebolando Eu não aguento Coisa linda de se ver Tô gamado em você Palmas pra essa bebê Ela não gosta de romance Ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta Num macete Ela não gosta de romance Ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta Num macete Ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta Num macete Ela não gosta de romance Só quer cachorradinha É hoje que tu senta Num macete Paladinho O Brasil nos paredão Vai descendo e trabalhando E o Japãozinho da caixa O bravo dos paridã Daquele jeito Ramonubitê Chama Sem compromisso agora E o gosto é do frio Traz o bacardinho, o esminófio, o red lead Do rio só quero embrasar O mar, o bacardinho na vira do mar Do rio só adrenalina Sou as gata lindas Do rio de catuabapo Na vira da piscina Hoje é só adrenalina Sou as gata lindas Do rio de catuabapo Na vira da piscina Hoje é só cadão Do bumbum delas Da beijo e o gostoso E depois o chão pra ela Hoje é só cadão Do bumbum delas Da beijo e o gostoso E depois o chão pra elas Hoje é só cadão Do bumbum delas Da beijo e o gostoso E depois o chão pra ela Eu só quero viajar, uá, uá E me curtir viver no mundo sem amar O nome dele é Fábio Araújo, meu irmão Tamo junto, meu patrão E o Japãozinho da Cachoeira Sem compromisso agora, eu gosto é do frio Traz o Bacardi, o Esminófio, o Redle Hoje eu só quero embrazar, uá, uá Tomaram Bacardi na beira do mar Hoje é só adrenalina Só as gata linda, doida de catuaba Na beira da piscina Hoje é só adrenalina Só as gata linda, doida de catuaba Na beira da piscina Hoje é só cadão, no bumbum delas Dá beijo e o gostoso e depois o chão pra elas Hoje é só cadão, no bumbum delas Dá beijo e o gostoso e depois o chão pra elas Hoje é só cada um no bumbum delas Um beijo e um gostoso e depois um chão pra elas Hoje é só cada um no bumbum delas Um beijo e um gostoso Hoje eu só quero viajar, uau, uau Bebe, curtir viver o mundo sem amar Hoje eu só quero viajar, uau, uau Bebe, curtir viver o mundo sem amar Hoje eu só quero viajar, bebe Toma na pressão, Fábio Araú E o Japãozinho da Cachoeira Acorde é pra tomar gagal, menino Cheguei no bar e avesti aquela novinha Carinha de gol, querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu, Dudinho, eu, Dudinho, pra cá E cheguei Cheguei no bar e avesti aquela novinha Carinha de gol, querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu, Dudinho, eu, Dudinho, pra cá Se essa mala, se essa mala, se essa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente No barrigão, hoje ela vai rebolar Se essa mala, se essa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente Na minha cama, hoje ela vai rebolar Cheguei no bar e avesti aquela novinha Carinha de gol, querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu, Dudinho, eu, Dudinho, pra cá Se essa mala, se essa mala, se essa mala, malandrinha Não para, não para, não para de rebolar Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente No barrigão, hoje ela vai rebolar Se essa mala, se essa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente Na minha cama, hoje ela vai rebolar Oh, Dudinho, eu, Dudinho, eu, Dudinho, eu, Dudinho E eu, Dudinho, eu, Dudinho, eu, Dudinho Hoje ela vai rebolar na minha cama E é pra você dar cachoeira Novinha que é sigilo Tá aqui cada in-off Tu brota aqui em casa com jeito e o dia de sorte Oh, 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 oh Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, se toma caladinho Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, toma caladinho Da bota, 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 bota Novinha quer sigilo, daqui cada em off O brota aqui em casa, que eu tenho dia de sorte Coloca com tudo, só não pode fazer barulho Coloca com tudo, só não pode fazer barulho Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, toma caladinho Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, toma, toma, toma Então bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, e toma caladinho Então bota, 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 bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, e toma caladinho Tava em casa bolado, brincado com a mulher Vale pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou, que perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fim Tava em casa bolado, brigado com a mulher Vale pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou, que perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fim No rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio No rio fico bebo, fico liso e sorteio Tava em casa bolado, brigado com a mulher Vale pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou, que perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fim Tava em casa bolado, brigado com a mulher Vale pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou, que perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fim No rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio No rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio No rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio No rio fico bebo, fico sem dinheiro Gasto com as rapariga, fico liso e sorteio Simbão, que a mozinha da cachoeira é o patrão E a mozinha pra tocar no paredão Vai, 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 vai Trabalho no beat Seu amor, os pop-up do rio Daquele jeito Beber sozinho eu não consigo Melhor quando cê tá comigo E nessa vida de cachaça E ela desce, sobe E me abraça, ela desce, sobe E me agarra, ela desce, sobe E me abraça, ela desce, sobe E me agarra E me agarra, ela desce, sobe Desejo que seja feliz Que encontre tudo que entre nós Eu nunca fiz Que saiba um jeito Que saiba um jeito De te abraçar, de te amar Que saiba um jeito Que saiba um jeito De te abraçar, de te beijar E me agarra, ela desce, sobe